Olá gente, bem-vindo aqui a Receta Fácil. Hoje vamos fazer para todos vocês, mousse de Nutella. Para nosso mousse de Nutella vamos precisar um pote de Nutella, uma lata de creme de leite e três ovos. Coloque a Nutella em uma panela e leve ao fogo. Quando estiver mole, adicione o creme de leite e mexa até ficar bem homogêneo. Em outro recipiente, bata três claras em neve até ficar bem firme. Se vocês tiverem uma batedeira em casa, pode usar. O ponto é o ponto neve. Tem que ficar assim. Junte o creme que estava no fogo com as claras, misturando com delicadeza até incorporar bem os ingredientes. Coloque na geladeira por três horas até que fique durinha e sirva. Chegou o momento da prova, senhores, mousse de Nutella. Delícia! Espero que vocês tenham curtido essa receita. E já sabem, querendo muito mais do Receta Fácil, é só clicar aqui embaixo. Semana que vem tem muito mais. Tchau! 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 Tchau!